Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Tô melhor? Exatamente. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa no comentário, tá, gente? Porque isso ajuda muito. Então, assim, como vocês sabem, eu tô treinando pro competitivo, tá, rapaziada? A classe que eu vou tentar entrar pro competitivo é essa aqui, ó, gente. Quem quer saber a classe que eu uso da Hust, tá? E eu tava sem clã, só que eu já arrumei um clã, tá, gente? E aí, semana que vem eu anuncio o clã que eu entrei aí pra treinar pro competitivo e tudo mais. E só posso falar uma coisa. É um dos melhores clãs competitivos do Brasil. E aí, galera? Qual que são os melhores clãs competitivos do Brasil? Deixa no comentário qual deles vocês acham que eu entrei, tá, gente? Mas é muito, muito forte esse clã, rapaziada. 90% das pessoas gostam dele. Qual clã seria? Deixa no comentário, tá, gente? Então, bora aqui, ó, na ranking de fazer uma play. Vocês deixam se vocês acham que eu tô melhorando ou se eu tô jogando mal igual, tá, gente? Lembrando que no clã, você leva a vantagem de que você tem um coach. Então, tudo que você erra, o coach fala, não, melhora isso, melhora aquilo, isso aí tem que aperfeiçoar. Quando você joga sozinho em casa, você mesmo corrige seus erros. Às vezes, você assiste uma live de um cara que é pro player e vai tentando melhorar. Outra coisa é ter um coach ali, né, gente? Pra dar toda ajuda e todo suporte pra você, né, gente? Então, bora lá. Lembrando que, como vocês podem ver, ó, bastante gente tá usando a Fenec na Ranked, né, gente? Então, a Fenec já viu, tá bem apelona. Então, vamos lá. Não trava, não, pai. Ah! I'm down, need backup! Changing mag. Reloading, cover me. Reloading, I'm down. Hunter killer drone fly. Contact enemy! Ah, achei que ia me pegar, né? Oh! Ah! Oh! Tire! FI-V recon. Apoio. Target in sight! Tire! 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 Tire Fun. Tire Fun. Tire Fun. O que é isso? O que é mentira? Caraca, gente. Vamos tentar de novo. Ficou louco. Vamos ver de novo, rapaziada. Basicamente foi isso, rapaziada. Como vocês viram aí, eu queria saber agora se vocês acham que eu tô jogando bem, se eu melhorei, se eu tô jogando mal. Deixa no comentário, tá, rapaziada? Ó. Caraca, essa Hans é bonita, hein, gente? Essa aí é da hora, hein, gente? Aí, chat, vocês deixem aí, rapaziada, se vocês acham que eu melhorei, tô jogando igual, o que que eu posso melhorar. Isso ajuda bastante, tá, gente? Então, assim, eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Eu tenho que treinar bastante ainda dropshot, eu tenho que treinar bastante ainda. Então, tem muita coisa pra melhorar. Mas, deixa no comentário o que que vocês acham, pelo que vocês viram da minha play, o que que eu poderia tá tentando melhorar, tá, gente? Então, foi um vídeo rápido pra ninguém perder tempo. Ótima tarde pra todo mundo, fiquem com Deus, tamo junto.